Esta é a praça do Jardim Carioca que fica em frente ao residencial Nelson Trad. Apesar de ser uma obra recente, não é nenhum primor na manutenção, mas ainda é bem aproveitada pela população. Um forte contraste com esta outra área pública que fica a menos de 100 metros da praça. Os brinquedos, quase perdidos no meio da vegetação, indicam que a área também já foi um ponto de lazer que agora está abandonado. O seu cinésio mora há 23 anos em frente ao terreno e conta que nem sempre foi assim. Aqui tinha uma horta aqui na frente, era limpo e tudo. Aí ficou uns dois anos assim o pessoal tocando lavoura, horta. Aí depois disso foram embora e o pessoal vai passando, passando um, passando o outro, passando. E está desse jeito aí. E onde tem mato e sujeira sempre aparece alguém para jogar mais lixo. Até um cachorro morto foi jogado aqui e ficou pendurado na cerca. Um grande transtorno para todos os moradores da Rua Aracid Almeida. Aqui quase todo mundo já teve dengue ou zika. Para a Jeane, que tem um salão de manicure na rua, o transtorno pode virar prejuízo, já que o mau cheiro também assusta a freguesia. Nem precisa reclamar, é só a cara da cliente chegar e o mau cheiro aqui, o lixo na frente. O cliente tem cliente que vai embora. Outra preocupação dos moradores aqui da região é devido ao CEINF do Jardim Carioca, que fica na mesma quadra do matagal que nós já mostramos. Eles consideram que as crianças que estudam ali estão correndo perigo devido aos animais peçonhentos que se multiplicam no meio do matagal. E se vai bicho lá, escorpião, cobra, e aí? Complicado, né? Porque esses dias no meio da noite eu acordei e tinha uma caranguejeira em cima da cômoda dela, assim, né? Aí eu fiquei pensando, se fosse uma cobra, se fosse algum outro bicho, né? Mais perigoso, né? Os moradores se consideram abandonados pelo poder público, já que o problema já foi denunciado na prefeitura e até agora nada foi feito. Tem várias reclamações na prefeitura, mas ninguém vem, ninguém resolveu, ninguém fez nada. Não adianta nada, nunca vieram aqui fazendo impede. Aqui está com mais ou menos uns três anos que não passa a máquina aqui nessa rua.